Um 7x2 eu acho pro PRR, tava 6x2 a última vez que falaram ali, acho que daí PRR foi mais um ou dois Ronda a bola, ronda a bola, desce Vamos lá Obrigado. Bora. Vai que dá, vai embora. Matheus, vai embora. Bom dia. Aperta lá. Só tem, Paulo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vai daí. Tá bom, melhor, irmão? Quer trocar a bola ou não? Tá, vai. Quer trocar a bola? Quem aí? Fábio? Vai aí, vai aí. Vai aí, mas por que, ó? Quem que é esse? Vai aí. Sete, sete, ó. Quem chega? Quem chega, ó. Quem chega, ó. Mas é aqui e continua a forma. Não vai aí, mas por que lá? Não vai aí. Eu sei. Vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Seu peito está congelado? Um pouquinho As pontas do dedo estão congeladas Está comendo aqui Ai meu carai, vou fazer carai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aplausos 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 E aí o Eduardo? 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 Eu busquei lá agora Então não vejo olhos tomar água? Não tomo no verão ali no solzão Rachando vai tomar agora No pé É igualzinho o pé Entre ele e o Eduardo Eu não sei quem que é pior que tomar água No inverno eu tomo mais água que no verão E o Daniel? No inverno eu tomo água que no verão Ele levando o madrugado Pois é Tem noites que da mais cedo e que tem que entrar no verão Alisson, eu não entendi Tem que pegar o negócio do cabelo lá? Não, não sei, eu tô com a minha bolsa Ah, tem outro lado no balcão Eu tô deixando o cabelo aqui pra esquentar um pouco Fala, pp Uh! Tá, pô Vem cá Vem cá Eu não sei, mano, eu tô com dois E aí, mano É, 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 é É, 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 é Tá, acabando o meu tempo? Mentira Que hora que é? Ah, você ainda é 9,17, mano O que é isso? . . . . . . Eu falei, ô filho, você vai jogar um palacinho com o cabelo? Errou! Mentira! Meu Deus, Amaral! Meu Deus, mentira, caralho! Nossa Senhora! E tá gravado, hein! Amaral! Tá gravado, hein, Negui! Tá gravado, hein! Pega depois pra zoar! Pega depois pra zoar! Vai, Negui! Vai! Vai! Vai, Negui! Tá morrendo agora! Paralho! Não! Pega pra ele! Mas por mais eu já fui 10 Hã? Mas já fui mais de 10 Tem mais? Como você não tá aí? Aqui tá vinte... Aqui... Terminou com vinte e dois por causa que não pega o começo, né? É todo ali Hum? É então Tem uns oito no jogo Hum Vamos, gente! Sai de trás! Vamos, gente! 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 Parado, também taca o balinho com 70, né? Vai, vai pra frente! Parado! 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 Ninguém tá com a panininha da bola, não é? É bola bacana todo mundo! Parado! 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 Não joga o fone não, só joga o fone! Parado no tempo! Nada do time daqui? É dos times não é do... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.